Recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas, os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do Estado Agrícola. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução é necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. Em 2023, o Brasil registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de 3 por dia. Os números são recordes desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O fenômeno natural El Ninho também tem causado impacto, mas os especialistas afirmaram que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam suas casas, segundo o CEMADEM. Os danos materiais foram estimados em mais de 5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, o balanço provavelmente será o pior do que todo o ano de 2023, e o número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. A redução das florestas devido ao desmatamento para a expansão das atividades agrícolas reduz a capacidade de absorção de gases de efeito estufa. Mas o fogo continua gerando estragos. Entre janeiro e abril, foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais, mais da metade deles na região amazônica, onde aumentaram 153% em um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, também sofreu uma seca histórica no ano passado. Inscreva-se no canal do Portal Wine YouTube e siga o Jornal Estado de Minas nas redes sociais para mais notícias de Minas e do mundo.